O fundo de infraestrutura da Quineia aumentou seus rendimentos no mês de maio. Entenda melhor nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com a Eymar Almeida para contar como foi o mês de abril do Cadif 11. Mas antes de começar o vídeo, queria deixar uma dica super rápida. Durante esse mês, a gente fez a quinta edição do Café com Quineia. Foi um vídeo super bacana, tratando exclusivamente do assunto infraestrutura. Para quem quiser, vocês conseguem encontrar no nosso canal do YouTube. Então, não deixem de conferir. Mas Eymar, falando sobre o fundo, conta para a gente como ficou o rendimento. Oi, Luiz. O rendimento do fundo no mês de abril é R$1,90 por cota. Então, quem tinha cota no último dia do mês, que foi dia 29 de abril, vai receber R$1,90 por cota detida. Desse R$1,90, R$0,59 são juros reais. Todo o restante é correção monetária e outros ajustes do fundo. Como você comentou, o rendimento subiu em abril. Mesmo com três dias a menos, por conta dos feriados em abril. E isso se dá por quê? Porque a inflação subiu. Então, como a inflação tem vindo mais alta, isso impacta positivamente na capacidade de pagamento do rendimento do fundo. Bacana, Eymar. Vamos contar também da mudança na carteira. A gente está prestes a fazer uma nova aquisição. O que a gente pode falar? A gente fez mais um investimento esse mês. É uma usina de geração solar, chamada Helio Valgas. Ela vai entrar na carteira dia 2 de maio. A gente já fez o compromisso durante o mês de abril. Os detalhes já estarão na nossa carta. A explicação é uma operação muito interessante. Então, a gente já vai trazer alguns detalhes na carta. Então, é uma operação que vai render para a carteira IPCA mais 8,26% ao ano. É uma operação de 15 anos com garantias. Então, assim, isso está ajudando a compor o portfólio cada vez mais, uma alocação cada vez mais alta. A gente está atingindo agora 96% de alocação no fundo. Só para explicar o que é isso, quanto melhor e mais o fundo estiver alocado, mais os rendimentos ficam atrativos. Então, pensando, olhando para frente, quando a gente pensa naquele patamar de juros real, a tendência aqui é que a gente consiga distribuir até mais, por estar mais alocado e conseguindo alocar com operações que tenham taxas maiores. Por último, o que a gente pode falar sobre a carteira do fundo? Ela está saudável? A carteira continua sem intercorrência, é uma carteira como o mandato nos orienta. É uma carteira de baixo risco de crédito. Então, a carteira continua sem nenhuma intercorrência, com bons fundamentos, tudo muito bem. Bacana, Aymar. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Não deixem de conferir o link que está na descrição. Ao acessá-lo, você consegue se cadastrar na newsletter. Então, vocês vão começar a receber todos os materiais que a Kineat tem produzido. Além disso, não deixem de conferir nossas outras mídias, o Instagram, o LinkedIn, o Telegram e também nosso blog. Muito obrigado e até a próxima!